Olá, Cristina, demais colaboradores. Nesse vídeo eu apresento uma discussão conceitual inicial sobre análise de texto vinculado a redes que a gente pretende realizar nos próximos passos da nossa pesquisa. Essa interface vai estar sempre disponível a princípio, até a gente não querer mais, no rfabri.vicg.icmc.uspre.br.text.min. Ele está agora também no .text, porque é o que a gente tem de desenvolvimento, né? Mas assim que tiver mais coisa vai estar a versão mais desenvolvida, mais elaborada, vai estar aqui. Talvez até hoje eu ponha alguma coisa, mas por enquanto elas são idênticas. As questões principais estão anotadas aqui, é só você deixar o mouse em cima do título, ele mostra, a gente visita isso aqui depois, mas vamos ver como é que ela funciona. Toda vez que você carregar, ela vai te dar uma rede diferente, aqui é sintetizada, com base no modelo de Barabás e Albert, e tem texto vinculado a cada vértice. São textos obtidos aleatoriamente a partir do Corpus da Brown, o famoso Corpus da Brown. E é isso, esse modelo de vínculo entre rede e texto, ele é a princípio paradigmático para a gente, né? Por exemplo, cada vértice é um autor ou um documento, né? Ou um gênero, né? Enfim, tem uma infinidade de possibilidades aí. E ele tem um texto vinculado, né? E aí a gente tem alguns espaços aqui, a princípio isso aqui vão ser widgets um pouco mais elaborados, elementos visuais mais interessantes, mas para análise em si, por enquanto ela não foi requisitada. E aí, como é que você faz, né? Qual que é a utilização? O primeiro passo é selecionar os conjuntos de vértices que você quer analisar, né? Então, você clica em alguns, aí você clica aqui para mudar o conjunto, né? Aquilo é o primeiro conjunto, agora é o segundo conjunto. Vamos supor que a gente quer comparar os vértices menos conectados ou os mais conectados aqui, mais centrais com os periféricos, outros. Enfim, tem várias formas de ver isso aqui, né? E aí, você pode também desselecionar, você pode remover do conjunto, só clicar de novo, né? Você pode voltar aqui e selecionar mais vértices ou remover eles. E clicando aqui, você pede para análise ser feita, né? Aí ele aparece aqui os valores, né? Aqui a gente só está usando o tamanho dos tokens, né? No primeiro e no segundo conjunto. Então, ele dá a média, o desvio padrão do tamanho desses tokens. E aí, ele faz uma comparação entre esses textos, né? Via uma adaptação do teste de Komograub Smirnoff. Isso aqui é uma pseudo distância estatística, né? Que a gente mede basicamente com essa estatística. Mas essa estatística aqui, que é a estatística de Komograub Smirnoff, ela torna mais relevante, né? mais fácil de interpretar essa primeira estatística. É isso, você pode mudar aqui a seleção, os vértices, né? Que você está interessado e pedir para ele analisar de novo. Ele vai mudar um pouco os valores aqui. Mas é esse o funcionamento, né? Você tem, então, as etapas... É, as etapas, embora não precise ser nessa ordem, né? Sempre, mas você precisa selecionar os conjuntos de vértices, pedir para analisar e aí observar os resultados aqui das análises em cada conjunto e comparativamente, né? A princípio, a gente vai ter elementos visuais mais interessantes aqui para mostrar as análises de cada conjunto e a análise comparativa. E, potencialmente, também a gente use alguns recursos aí de análise visual de dados. Por exemplo, passando o mouse aqui em cima de alguns elementos, ele mostra todos os vértices relacionados. Por exemplo, passando o mouse aqui na média, ele mostra todos os vértices que tem uma média próxima, né? Enfim, tem várias possibilidades aí. Quais são as questões aí, né? Primeiro, aqui a gente explica como é que é feito, né? Como é que é o funcionamento. Você seleciona o vértice num conjunto, depois o vértice num outro conjunto e pede para analisar. E o resultado consiste nas análises dos textos em cada um dos conjuntos, né? Não precisa ser só do texto. A gente pode estender aqui para mostrar pelo menos uma análise básica da topologia e uma comparação básica da topologia dos vértices selecionados. E as direções para melhora da interface, para o nosso desenvolvimento dessa interface, né? A seleção de vértices, né? Aqui a gente está selecionando individualmente, mesmo clicando um a um, né? Você pode selecionar vários clicando e arrastando, você pode selecionar via comunidades, né? Você pode ter métodos de obtenção de comunidades e aí você seleciona algumas dessas comunidades para comparar. Você pode ter métodos de setorialização, por exemplo, a de sempre, né? De hubs intermediários e periféricos. E pode ter outros métodos, né? De seleção de conjuntos de vértices. Próprio de comunidades você tem vários métodos. De setorialização você tem vários métodos, né? Outra direção aí de melhora da interface é as medidas em cada conjunto, né? Por enquanto aqui a gente só está usando o tamanho do token, né? O comprimento dos tokens. A quantidade de caracteres em cada token é o comprimento, né? Mas você pode ter várias outras medidas. A fração de substantivos, de adjetivos, a polaridade positiva ou negativa do linguajar utilizado. A semântica, né? Ou se está semântica via ordinate ou se está relacionado a conjuntos pré-estabelecidos de verbetes, né? Relacionados a temas, por exemplo. Outra direção é da comparação, né? A comparação aqui está feita só via uma adaptação do teste como o Graves-Mirnhoff, mas você pode ter várias formas de comparar, né? Esses textos, né? Dos dois conjuntos. Via todas essas medidas a princípio, né? A forma mais imediata aí. Mas você tem formas de comparação aí que não depende dessas medidas, né? Igual o Term Frequency e Inverse Document Frequency, né? Essa comparação entre os textos não passa pelas medidas individuais, né? Passa, mas não de forma significativa para o que a gente vai mostrar aqui, muito provavelmente, né? Outra direção é as fontes de dados. Esses dados aqui, eles são sintetizados e amostrados, né? Eles são sintetizados, a rede é sintetizada, via o modelo de Barabás e Albert. E o texto são amostragens aleatórias do Corpus d'Abrão, né? Conhecido. Mas, a fontes interessantes aqui, por exemplo, são obtidas por listas de e-mail, em que cada vértice, provavelmente, é um autor. Pode até ser um e-mail também, ou uma thread, mas a princípio é um autor, né? Ou Wikipedia, né? Cada vértice aqui é um artigo da Wikipedia, né? Relacionados via critérios diversos, né? Ou interação, ou lincagem, ou utilização de linguagem comum, né? Enfim. A gente tem outra direção aqui de desenvolvimento, que são elementos visuais mais interessantes para as análises, né? Porque aqui está só via texto. E o último aqui são transformações auxiliares, né? Para a visualização. Também aqui das análises, né? Mas como a gente não tem, vamos exemplificar com o que tem no Canvas. Você pode reposicionar os vértices, mudar o tamanho deles, mudar como as arestas estão sendo visualizadas. Então, todas essas possibilidades aí de desenvolvimentos, né? De melhoras da interface, de efetivação da nossa proposta. Revisando rapidinho, né? Então, a gente pode melhorar as direções de desenvolvimento, que são formas mais interessantes de seleção dos vértices. As medidas, né? Métodos de comparação entre os textos, entre os textos, né? E as fontes dos dados, elementos visuais para as análises, mais interessantes aqui. E transformações da visualização, né? Tanto no Canvas, quanto outros elementos visuais que vão estar aqui, né? É isso. Qualquer ideia que lhes sugirem, ou para as medidas, ou para as comparações, ou para a fonte dos dados, ou para os métodos de seleção de vértices, ou o que lhes ocorrerem, né? Elementos visuais interessantes para mostrar as análises. Por favor, façam contato. Eu vou esperar pelo menos um dia ou dois aí, mas talvez um pouco mais para poder dar desenvolvimento dar prosseguimento aí nesse desenvolvimento. E mesmo depois, nada impede a gente de adaptar as ideias que forem ocorrendo. Muito obrigado. Qualquer coisa... Estamos aí. Um abraço.